Hoje eu estou trazendo um assunto de super importância para nós, de super importância para você. Se você é estudante de engenharia, economia, física, matemática, ciências contábeis, com certeza você vai ouvir falar do que nós vamos tratar aqui hoje. Você vai ouvir falar de derivadas. Mas esse assunto, se você viu ele em algum semestre, se você está vendo ele agora, vou te dar um sensacional conselho. Aprenda derivadas, porque você vai usar isso até o final do seu curso. Exatamente, até o final do seu curso. Se você está aprendendo derivadas, significa que lá na frente você vai conhecer outras matérias, tanto de cálculo como de outros assuntos que vão utilizar derivadas. Derivadas é um assunto muito importante, muito significativo para a área de exatas. Se liga nesse vídeo para você aprender, para você entender o que a gente vai falar. Eu vou estar passando para vocês hoje de onde vem a derivada, o que ela representa e a fórmula pela definição, a sua definição. Tem professores que ensinam isso, tem professores que não. Se o seu professor passou para você, esse vídeo vai ser muito interessante, vai ser muito significativo para você. Derivadas pela definição, tá bom? Então vem comigo para vocês entenderem tudo sobre a definição e derivadas. Lá no passado, muito tempo atrás, tinha um camarada felizão, suavão lá, tranquilo. E ele veio sem o que fazer, sem Facebook, sem WhatsApp, resolveu estudar as funções. Ele queria saber como funcionavam, como era o comportamento das funções. Então ele pegou e pensou assim, poxa, como que varia uma função? Como que funciona a variação de uma função? E começou a estudar a respeito disso. Então, ele pegou e fez o seguinte. Pegou a funçãozinha como essa aqui, f de x igual a 2x mais 1, e desenhou o gráfico dela. Vamos desenhar o gráfico desse cara. Esse cara é uma função de primeiro grau, porque o grau do x é grau 1, certo? O gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Se o meu x é positivo aqui, significa que é uma reta crescente, certo? Então ela é uma reta crescente. Somando 1, significa que ela desloca uma unidade para cima. Então o gráfico disso aqui vai ser parecido com isso aqui, tá? Parecido com isso. É uma reta crescente aí. Então o camarada pegou e falou, poxa, como que funciona a variação desse gráfico? Como funciona o comportamento disso aqui? Qual é a inclinação deste gráfico? Estava tranquilão, estava suavão, estava sem o que fazer, arrumou o que fazer na hora. Acabou de arrumar uma coisa para fazer, tá vendo? Então ele pegou e fez o seguinte. Vou descobrir como que varia este gráfico. Como que é a taxa de variação desse gráfico? O que é uma variação? Uma variação, toda vez que eu falo de variação, eu estou relacionando uma coisa com a outra, tá? Então para eu saber quanto que varia esse gráfico, eu tenho que dividir um pedacinho da sua altura para um pedacinho da sua largura, para saber quanto que ele varia, tá? Então ele fez isso. Como que ele fez? Primeiro ele marcou alguns pontos. Então ele chegou aqui, pegou e fez assim, ó. F de 1, ou seja, quando meu x for 1, qual o resultado dessa conta? Quando meu x for 1, eu coloco 1 em todo lugar que tem x. Vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 mais 1 vai ser igual a 3. Vou marcar aqui em verde. Então, ó, f de 1 é igual a 3. Quando meu x for 1, meu f de 1 vale 3. Veio aqui no gráfico e marcou. x, 1, f de 1 igual a 3. Eu não vou marcar o f de 1 aqui porque vai ficar muito poluído, tá? Vou marcar só o 3. Mas f de 1 é igual a 3, certo? Se tem sinal de igual, eu estou afirmando que isso é igual a isso. Beleza. Ele veio aqui e pegou um outro ponto. Pegou aqui o f de 3. Então, quando meu x valer 3, eu substituo 3 em todo lugar que tem x e faço a conta. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Ou seja, quando meu x valer 3, meu f de 3 vale 7. Marcou no gráfico. x igual a 3, f de 3, quer dizer, igual a 7. Depois que ele marcou esses pontos, ele pegou e dividiu essa diferença na altura por essa diferença no comprimento. Ele marcou aqui, isso aqui, e dividiu essa diferença por essa diferença. Como essa diferença é uma diferença no eixo y, a gente vai chamar de delta y. E como essa diferença é uma diferença no eixo x, a gente vai chamar de delta x. Então, ele pegou e dividiu delta y sobre delta x. Quem é o meu delta y? O meu delta y é isso aqui, né? Então, ele é essa diferença do 7 menos o 3, né? É tudo isso menos isso para sobrar esse espaço. Tudo isso que é 7 menos o pedacinho que é o 3 vai sobrar esse delta y. Então, delta y é igual a 7 menos o 3. Dividido por essa outra diferença. Essa outra diferença é esse 3 menos o 1, né? Para dar o delta x, né? 3 menos 1. 3 menos 1. 7 menos 3 é igual a 4. 3 menos 1 é igual a 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Ou seja, 2 é a taxa de variação desta função. 2 é a inclinação desta função. 2 é a derivada desta função. Como assim a taxa de variação, professor? Como assim a inclinação? Quando eu falo inclinação, eu não estou falando do grau aqui, tá? Quantos graus ele está inclinado, tá? O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Quando eu falo em inclinação, eu quero saber quantos passos em y acontece quando eu dou um passo em x. Olha só. A cada um passo que eu dou em x, eu dou 2 em y. Dou um passo em x, 2 em y. Um passo em x, 2 em y. Um em x, 2 em y. Isso que significa esse 2. Quanto variou o meu y a cada um passo que eu dei no x, tá? Ó, eu fiz f de 1 e f de 3. Eu vou fazer aqui só pra provar pra vocês o f de 2. O que é f de 2? Todo lugar que tiver x, eu vou pôr 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Olha só. Daqui pra cá eu andei 1 unidade em x, né? Ó, x valia 1, passou a valer 2. Meu y valia 3, agora vale 5. 1 unidade que eu andei em x, eu andei 2 em y. Aqui, eu andei mais um passo pra chegar no 3, né? Ó, tava aí 1, 2, 3. 3, 5, 7. Então, ó, 2 passos aqui, 2 passos aqui. A cada um passo que eu dou em x, 2 em y. 1 em x, 2 em y. Isso significa que a taxa de variação é 2. A derivada é 2. A inclinação desta função também é 2. Tá bom?